Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. Neste vídeo eu vou falar rapidamente sobre o novo MacBook Air que foi apresentado no evento de hoje pela Apple. Por que que eu corri para gravar esse vídeo, para conversar com vocês? Quem acompanha o canal sabe que eu estou com o MacBook Air com chip M1 do ano passado, com 8 de RAM, 512 de armazenamento, é o segundo ali da lista, vamos dizer assim, e no começo ele foi muito bem, ele me serviu muito bem, mas nos últimos tempos ele começou a apresentar alguns pequenos problemas por conta, acredito eu, que da falta de RAM. Aparece ali, principalmente quando eu estou usando o CleanMyMac, ele mostra quando eu chego ali na memória quase cheia e é frequente, é praticamente o dia inteiro, né, no ponto de eu até desativar isso, eu estou querendo desativar para não ter que ficar vendo essa mensagem, mas eu deixei ativa para poder acompanhar, para poder ver em quais momentos a máquina está sentindo dificuldade de trabalhar. E, obviamente, com muitas abas abertas do Chrome acontece isso, do Safari também já aconteceu isso, e com o Final Cut, mas graças a Deus, né, não é tão comum acontecer com ele aberto em alguma, aconteceu uma vez nesse final de semana, editando um vídeo dele, não consegui fazer exportação, não consegui renderizar o vídeo, travou no meio do caminho, mas normalmente ele só trava se eu esquecer ele aberto e, de repente, né, terminou de renderizar, aí eu corro para exportar o vídeo, né, para subir para o YouTube e esqueço aberto, e aí algumas oportunidades o próprio sistema derruba o Final Cut, tá? E falta sempre com a memória, a mensagem de memória, né, de falta de memória RAM. Então, eu pensei em fazer essa troca. Vamos dar uma olhada nas novidades e no preço, que já tem preço aqui no Brasil, e vamos conversar um pouquinho sobre essa nova máquina, se vale a pena, se não vale a pena. Vamos nessa? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Eu abri direto no site, direto na fonte, né, para conversar um pouquinho com vocês. A grande novidade, além das cores, né, com certeza é a presença do chip M2, além do novo design, que ele ficou quadradinho, bem fino, bem mais fino do que o Pro, tá? Mas ele ficou com esse design quadradinho, aqui, ó, dá para ver nessas imagens, tá? Gostei, apesar de que eu gosto do modelo fininho na borda, que é o tradicional do M1, do MacBook Air com o chip M1, tá? Aqui, então, o chip M2 vem mais potente, vem mais forte, e a parte que é bem interessante, diga-se de passagem, a bateria agora chega até 18 horas de duração, tá? A tela Liquid Retina, tá? E o mais interessante, agora a tela é semelhante ao modelo Pro, com aquele notezinho aqui, e uma tela com um aproveitamento muito maior. Não é tão grande, né, eu acho que, pelo que eu estou vendo aqui, é um pouquinho mais espessa essa borda na parte superior do que no Pro, a impressão que eu tenho, pelo menos, mas com certeza muito melhor do que a máquina que eu tenho hoje, tá? Seguindo em frente aqui, nós temos um preço a partir de R$13.300, que daqui a pouco eu vou entrar aqui para nós podermos ver com maior atenção. Não ganhamos portas extras, né, não tem a porta HDMI, mas a parte interessante, tem a MagSafe, Então, é o retorno, né, do carregador aqui com aquele imã, e ficamos ainda com duas USBs tipo C livres. Isso, para mim, já resolve o problema para o meu perfil de uso, tá? Porque se eu for usar, que eu não uso, tá? Mas se eu fosse usar um monitor externo, eu tenho uma, e se eu for usar, que esse eu uso, um HD externo ou um SSD, eu tenho a outra. Então, isso aqui resolve 100% os meus problemas. Ou, normalmente, eu carrego numa USB e uso a outra para um SSD, então eu teria duas livres. Então, se eu quiser, por exemplo, carregar o iPhone nele, vamos supor, eu posso. Então, ajuda bastante. Queria ter uma portinha do outro lado, para poder carregar, de repente, ou para poder ligar um outro periférico, mas tenho somente o fone de ouvido aqui, mas ok, para mim, não tem nenhum grande problema. Olha, a máquina ficou bem fininha, bem interessante, e com o mesmo design até aqui no pezinho, né? Que o pezinho do MacBook Pro novo de 1416 tem esse mesmo design. Então, ficou bem bonita a máquina. Está leve ainda, 1,24 kg com 1,13 cm de espessura. Então, realmente, está bem legal. Duas cores novas, essa cor meia-noite e estelar. Estelar, a meia-noite, eu achei muito legal, é um azul escuro, ó. Vamos voltar aqui, é um azul escuro, azul marinho, bem bonito mesmo. Tem o cinza espacial já tradicional. Temos aqui o prata, que também é mais tradicional ainda. E esse estelar, que parece um dourado, mas um pouco mais, não tão vivo, né? Não, aquele dourado tão vivo. Achei bem bonita a cor. Mas o azul, para mim, é o mais bonito, o meia-noite, né? Aqui, inclusive, ele é o exemplo aqui dessas fotos. Realmente, está bem bonito. Aqui, nas outras cores. E aqui, as duas cores, né? Tradicionais. E aqui, o estelar e o meia-noite. Bem bonito. Eu pegaria, sem dúvida alguma, esse meia-noite. E o interessante, o cabo, ele combina com a cor. Olha que interessante, ó. Era de se esperar, né? Mas está bem bonito. Inclusive, a cordinha ali do cabo, né? Ele muda de cor, dependendo da cor escolhida para o aparelho, tá? Continua sem ventoinha, então não tem barulho nenhum, tá? Isso é excelente. E agora, falando de desempenho, né? Ele é 1.4 vezes mais rápido do que o M1. 15 vezes mais rápido do que o Intel. E até 18 horas de bateria, tá? Aqui, seguindo em frente, isso aqui é interessante, né? Para edição de vídeos, comparado com a minha máquina atual, ela é 1.4 vezes mais rápida, tá? Em filtros e efeitos de imagem, é 1.2. Em jogos, 1.3. Detecção e edição de cenas, 1.6. Combinação de fotos, 1.4. Transcodificação de vídeo Pro Resolution, 3 vezes mais rápido. E redimensionamento de imagens, 1.2. Aqui é o que me interessa, realmente é uma diferença razoável. Não é uma diferença absurda, mas com certeza aqui, com mais 16 de RAM, eu acho que eu tenho minha vida resolvida, tá? Aqui tem comparação com o Intel, que eu não vou entrar nesse mérito. E aqui, eu acho que temos aqui a tela, né? Eu já ia falar que acabou. A tela que realmente com o notch ali ficou bem legal, ficou bem bonita, tá? Tem 500 nits de brilho, tonalidade de cor P3. É bem interessante, tá? Aqui ela está melhor, né? Dá para ver melhor o notchzinho aqui. Tem a câmera melhorada agora, uma câmera de 1.080 e o áudio também foi melhorado, tá? É, isso são melhorias muito bem-vindas, né? Temos três microfones, temos quatro alto-falantes e áudio espacial nessa máquina. Bem legal isso. E, como eu falei, né? FaceTime HD de 1.080p, tá? Aqui, o teclado, graças a Deus, mantiveram o teclado anterior. Tem o Touch ID. Aqui as teclas estão maiores. Isso aqui eu achei bem legal, porque essa fileira de tecla no meu Mac atual, ela é uma tecla que é a metade, né? Da tecla normal de alfanumérica, né? Ela é uma tecla metade pequenininha. Agora ela ganhou uma tecla com tamanho normal. É, muito bem-vinda, né? Essa mudança aqui, o que eu comentei com vocês, né? MagSafe e duas portas Thunderbolt e fone de ouvido do outro lado. Dá para ver como essa máquina é fina, porque imagina, isso aqui é um adaptador de fone de ouvido P2. Olha a espessura dessa máquina. Realmente é muito, muito fina, tá? E é isso. Agora vamos dar uma olhada aqui nos preços. Agora vem a dor, né? Agora vem o sofrimento. Aqui com o chip Mi 1 continua a venda. Isso é interessante, olha. Mas em um único modelo, o modelo de entrada de 256, o modelo que eu tenho não é mais vendido. E aqui por R$11.000,00 ou R$8.900,00 à vista. Agora vamos para o chip M2. Aqui, por motivos assim, meio que até óbvios, né? Por conta do armazenamento, para edição de vídeo, eu teria que ir nesse modelo aqui, com oito núcleos de GPU, eu pularia de oito núcleos de GPU para 10, é o que eu tenho oito de CPU, só que no M1 eu pularia para o M2. Aqui, oito de RAM, provavelmente não ia resolver o meu problema, tem chance de não resolver. Mas assim, nessas configurações, eu já estaria falando em 14.700, praticamente. Agora vamos colocar a RAM que eu preciso, para ver o que acontece. Eu precisaria de 16 de RAM, aí eu subo para mais R$2.000,00 na máquina. A máquina à vista fica R$16.400,00. É difícil, gente. É uma pedrada. Isso aqui é muito complicado, considerando que essa minha máquina atual, eu no máximo devo pegar uns R$6.000,00 ou R$7.000,00, se der muita sorte. É difícil, é uma longa jornada para chegar aqui, mais R$10.000,00 é muita grana, né? Isso vendendo essa máquina atual por praticamente nada. Então, acho que eu provavelmente vou manter essa máquina atual e fazer a dança dos Macs aqui em casa, né? O Mac 2016 vai para quem está com o Mac Air de 11 polegadas, aqui é a minha filha, e vamos ver aí o que fazer para chegar nessa grana, mas provavelmente eu vou ter que comprar essa máquina fora, que comprar aqui no Brasil vai ser bem complicado mesmo. Pegaria a azul, essa azul meia-noite mesmo, mas não nesse preço, gente. Nesse preço é realmente muito complicado. Bom, pessoal, essa máquina ainda deve demorar um mês para chegar lá no mercado americano, depois para chegar aqui vai mais um tempo ainda, então vou estudar com calma para ver como é que eu vou fazer essa troca, mas eu acho que ela é necessária hoje, até pela quantidade de travamentos que eu estou enfrentando no dia a dia, eu acho que é uma troca que eu vou, infelizmente, vou precisar me organizar para fazer, para poder ter um pouquinho mais de conforto, um pouco mais de folga, principalmente para editar vídeo, né? Que é uma das coisas mais pesadas e que eu faço diariamente, então eu preciso ter um pouco de conforto na atividade que eu mais faço com essa máquina. Então, vamos agora juntar moeda, né? Haja moeda para chegar nessa máquina e estudar, né? Nos próximos meses como é que eu faço essa troca. De repente, se viajar ficar mais barato, seja, sei lá, mais perto, ou Estados Unidos mesmo, tentar armar alguma viagem ou ver se algum amigo pode trazer, tem que tentar ver como é que o custo fica mais baixo possível para poder fazer essa troca. Mas é isso. Gostei da máquina, achei interessante, achei bem legal. E aquela história, gente, infelizmente, é assim, eu edito um vídeo por dia, seis dias por semana. Então, eu não vejo que eu preciso ter um Pro de 14, que é uma máquina que aqui no Brasil, tá? Vamos comparar preço com preço, tá? Não vou falar de preço, eu sei que marketplace costuma ter preço mais barato, importador e tudo mais, mas vamos comparar preço com preço? Estamos falando de um MacBook Pro de 14, o de entrada custa por volta de 23 mil e essa máquina por volta de 16. Então, comparando preço com preço, é muita diferença. Então, não acho que o 14 seria para mim. Mas vou estudar com calma, mas eu gostei do lançamento, achei bem interessante, uma bela atualização para essa máquina, que apesar de funcionar direitinho, ela já estava com um design muito antigo, já estava com a aparência já um pouco datada, né? Então, chegou em boa hora para unificar a linguagem ali de design de toda a linha e muito bem-vinda com certeza. Tá bom? Então é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.